E aí, gente! Tranquilo, é o seguinte, hoje tô aqui com mais um episódio de Dragon Blocks e Sagas Estamos aqui no penúltimo episódio de Dragon Blocks e Sagas Então, damos início ao Torneio do Poder Então, vamos lá, porque hoje temos muita coisa pra fazer Então, não esquece de passar minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela agora Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Então, vamos lá! Gente, o Torneio do Poder tá começando Estamos até aqui no mapa do Torneio do Poder, né? Olha que bonito, galera, olha que mapão, olha que mapão bonito Eu vou ficar aqui em cima da arquivocada, podem treinar, muito bom, muito bom Nossa, parece até minha cara de tão bonito que é Eu não vi bonito em Zex, não, você já viu? Olha isso aí O Zex, bonito! Só rindo, só rindo dele mesmo, mas tudo bem, tudo bem Gente, vamos lá, a gente precisa ver quem vai ser os primeiros aqui do Torneio do Poder Sabe uma coisa? Lembra no último episódio que eu tava muito forte? Ah Sabe o que eu descobri? Aham Que eu tava usando só 55% da minha força Sério? Aham Caraca Gente, é o seguinte Eu, Alexei e o Zexi acabamos o modo saga Conseguimos bastante TP Agora estamos full aqui, né? Estamos totalmente full Compramos algumas coisas também Estamos quase tudo full ali também Pra mim só falta o Kaioken pra ficar nível máximo Só que acabou o modo saga e não tenho mais TP pra pegar esse aqui, né? Então tudo mais Eu vou ter que criar um novo poder, né? Porque eu acabei perdendo meu Kamerameha Então deixa eu vir aqui, vou criar esse poder aqui Ah, eu tenho também Ah, eu também tenho Eu vou colocar o máximo de dano aqui Já testou meu Johnny, né? Uhul O que vocês tão falando aí? Eu? Falei nada Quem vai te dar um abraço surpresa? Aham Super abraço Ah, não sei O meu eu vou até colocar aqui uma cor meio que... Calma Aqui Essa daqui Nossa senhora Gente, é o seguinte No último episódio eu falei que eu ia tentar virar o Super Saiyajin 4, né? Então vamos lá Eu vou primeiro olhar pro céu aqui, né? Que olhando pro céu a gente vira o Ozaru Olha pro céu, olha pro céu, olha pro céu Ozaru Viramos o Ozaru aqui Nossa, Johnny Isso me lembra a cena do Goku se transformando no GT Ah, essa cena aqui? Eu lembro Transformei Aí aqui, ó Essa é a melhor forma do Johnny Gostei, hein? Cala a boca, cala a boca Agora vem aqui, ó Olha lá, gente Super Saiyajin Ozaru E Super Saiyajin 4 Alexei, meu amigo Meu amigo, Alexei Calma aí, tô indo Olha aí, o olhinho amarelo Nossa, bigodinho fininho Só o cabelinho que não tá na minha Que bigodinho, que é, meu? Eu tô Super Saiyajin 4, meu filho Minha força Quadrúplicos Vem aqui, Zexe Nossa, ficou tão forte Que até o rabo mudou Sério? Nossa Nossa, é verdade, mano Eu nunca tinha me transformado no Super Saiyajin 4, velho Primeira vez aqui que eu tô me transformando no Super Saiyajin 4 Olha aqui, Alexei O Alexei tá falando com o Tatinho Não tá me ouvindo Não tá falando com o Tatinho Não, eu tô analisando aqui Alexei Você é muito besta Mano, o Zex não me dá dano Bate de novo, Zex Eu não Não sou obrigado a nada Baixa aqui, Zex Baixa aqui, Zex Vai O Zex não dá dano em mim, velho Bate em mim, Zex Bate em mim Calma lá, calma lá Calma lá Ele tá fraquinho Ele vai transformar Vai, vai, vai Zex Oi Cadê? Vem Cadê o que? Dá o tapa Eu vou dar um tapa Aham Agora ele deu dano, Alexei Deixa eu ver a cara Não dá pra mim Não dá pra mim Foi pouco, mas deu dano É É Foi pouco Foi pouco Ele deu dano Mas deu dano Foi pouco, mas deu dano Então é o seguinte Peraí, deixa eu me transformar agora Pessoal, vamos começar aqui O Tônei do Poder Primeiramente, a gente vai fazer um sorteio Não sorteio Mas a gente vai ver Quem quer ir com quem primeiro Entendeu? Lembrando, cada um tem duas chances Então dá pra gente Testar nossas forças aqui, né? Não, Alexei Não destrói o mapa Olha que louco, Johnny Que da hora Vem aqui Então, Alexei Primeiro você Com quem você quer lutar primeiro? Com o Zex Não, vai cagar Não quero não Tá, tá, tá Ô, Alexei Não destrói Meu Deus Ele tá banido, ele tá banido Só tá eu e Johnny agora Sabe o que é isso? Isso significa que já passou 10 minutos Zex Com quem você quer lutar, Zex? Eu não quero lutar Fala logo, Zex Com quem você quer lutar O Johnny é mais forte que eu Então eu quero lutar com o Johnny Tá bom, tá bom Eu quero Não, eu quero que o Alexei lute com o Zex Beleza Uh, tá decidido Já é Vai, vai Zex contra o Alexei Todo mundo aí Como que tem pra comer Zex, coloca a sua força no máximo E Alexei coloca a sua força no máximo Eu não sei quando usar minha força no máximo Eu não sei se o Alexei precisa usar a força dele no máximo, né? Mas tudo bem Vem aqui pra luz Vem aqui pra luz Vem aqui pra luz Vem aqui pra luz Vem pra luz, Alexei Vem pra luz, Alexei Agora é que você tem uma vantagem Que eu não consigo bater tão bem nele, mas Aperta Z aí Foca um em cada um Então é o seguinte Eu vou fazer a contagem E vocês vão ter que batalhar, beleza? Não Vai poder usar quando você tiver Vai Ó, só vai poder usar uma sem zoom, beleza? Tá bom Vai Três Cada um tem duas vidas, Zex Calma, relaxa Você ainda tem outra batalha ainda Três Dois Um E Ah, peraí Eu que tô indo embora Vai, Zex Vai, 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 vai Tá valendo, tá valendo Tá valendo Meu Deus, que vai ganhar Ah O Zex Meu Deus, Zex Que isso, mano? O que? Ai, perdi Uh Alexei, isso tá muito forte Vai, Zex Ó, já que a gente tá aqui Nos últimos episódios Dragon Block C É Da barra DBC Revive Volta aqui Da TV pra gente Pra você pegar esses itens Mano, que foi isso, velho? Diga Alexei, você tá louco, mano Você tá louco É Não pega os itens dele não, besta Seu besta Eu peguei pra dar pra ele Aqui, ó Ai, meu Deus Pegou os itens dele tudo Dropa ele Dropei Peguei O ladrão Ai, meu Deus O Alexei é bom O Alexei é bom Tá, agora eu vou contra o Zex Zex, vamos contra mim Não, eu acabei de perder Foi abanado psicologicamente Vai contra o Alexei Vem contra mim, Alexei Tá ouvindo Alexei Você falou Alexei É Zex, vem Zex Vem contra você Eu vou entrar na minha forma God, só Eita Só Beleza, só 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 Não, não é Eu não tenho nem forma Pra você ver como o Namekia Não é humilde Não é essa Não era pra mim ter mostrado Daquela ali Mas tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos lá Zex, tá pronto Calma, calma, calma Tem que ver o negócio O que você tem que ver Ah Tá pronto Eu tô pronto Vai Alexei, faz a contagem Na hora que eu tacar esse laser Vocês já usam O Zex tem mais vida que eu, hein Vai 3, 2, 1 Oi, Zex Tudo bem? Tá brincando com você, Zex Qual foi? Ah, pode usar poder No céu Claro Hum, bom saber Nossa, não deu, velho Tá Não faz Nossa, a vida do Zex sendo igual a água, olha Calma Ó, subiu Já contou o Senzu Ele já comeu quantas? Uma só Cadê o Zex? Ele tá atrás de tu Vai lá, Zex Eita, bichiga Ah Meu Deus, destruiu tudo Ei, Johnny Agora pode destruir, hein É batalha mesmo Eu comi o Senzu, vai Agora eu vou solar Morreu Já era Nossa, a vida dele tá cheia Nossa, a vida dele tá cheia Iiii Tá roubando o Zex, vem Tá roubando o Zex Vai, não pode comer mais, Zex Ele tentou fugir Já era, Zex Eita, bichiga Morreu Ele caiu pra fora Ele caiu pra fora Morreu Morreu, ué Se fosse 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 Exatamente Tá, tá, tá Zex perdeu pra mim E pro Alexei Zex tá desqualificado Alexei, não faz isso Eu não sabia que isso acontecia Sabia sim Você sabia dos riscos Meu Deus É muito burro, velho Você que é pra frente Nossa, é muito burro Tá, beleza Vamos lá, Alexei Eu contrai você A gente não vai usar Nossa força total Vamos na forma base Dá, eu vou no Super Saiyan Deixa eu carregar Eu vou no Super Saiyan E eu vou de que? Ah, você que sabe, mano Tá, eu vou pegar Essa aqui, ó Vou pegar uma simplesinha Eu vou de Super Saiyan Eu vou de Super Saiyan 4, vai Só pra lutar mesmo Ah, mas Super Saiyan 4 é forte Não! Oxe, como é que você morreu? É Como? 1 a 0 Eu não posso usar a forma gorda Esqueci disso Ah, é verdade Vem, Alexei Agora tem que esperar 4 minutos Não, dá pra bater pra você revive Tamo aqui nas finais Vem, Alexei Eu vou colocar até Didi aqui, ó Time set day Time set day Beleza Pra... Pra... Porque o Alexei quebrou Tua lança de tocha do mapa, né? Vai fazer o que? Caiu seus itens, Alexei Pega aí Eu quebrei Foi a explosão Eu vou de Super Saiyan 4 Vai, Alexei Ah, então vou com o God então, hein Tá pronto? Não, se você... Não, não vai de God não Não vai de Gold não Eu vou concretar Ah, eu vou conseguir então Vai com uma coisa aí Eu não tô dando tanto dano, não Quanto dano você tá dando? É... 520 mil Tá, eu vou colocar tipo essa aqui, olha aqui, olha pra mim, tá vendo? Deixa eu ver Ó, essa... Tá bom essa aqui, né? Essa aqui não é tão forte Você que sabe, você que sabe Pode ser? Tudo bem então Vai, vai, vai Tá pronto? Pera aí, eu quero colocar 100% da... Do que? 3 Ah! 2 Tá 80% ainda, vai Oh! Você não tá carregando o poder não, né? Não, não, imagina Oh, isso aí é... É de Akidama Tá com o braço pra cima Filanta Será? Covo da terra Me ajude Errou Meu Deus, eu tô meio distrição Ah, eu vou morrer Calma Ih, já perdeu uma cinza É, eu tava sem quino, hein? Meu Deus Vem, Alexei Vem pro fight Vem pro fight Calma Vem Eita Meu Deus, Alexi, você tá com o braço Morre, 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 morre Morre, morre, morre Morre, morre Ai, eu não comia sem zu, velho Caraca, Alexi Você me deu um combo Miserável Ah, velho Mas tudo bem Tudo bem Alexei Vamos deixar pra gente fazer nossa segunda partida No próximo vídeo, tá bom? Mas, gente, é o seguinte Esse vídeo do Dragon Ball Que se sai Você vai ficar por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Que isso é muito importante, tá bom? Então é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo Um abraço E fui Tchau